Quando a realidade nos assusta, os sonhos nos levam a lugares extraordinários, onde podemos ser o que quisermos. O vale veio a mim como um sonho bom, nasceu e tomou vida, então tornou-se o meu mais extraordinário mundo. Mas quanto tempo dura um sonho? Dura o tempo necessário para se tornar mágico e único. Dura o tempo de dividi-lo a alguém, e assim torná-lo eterno. Hoje eu abro as portas do Vale de Lótus a vocês. Música Música Quem é você? Eu sou a vida do Vale, Melody. Música 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 Música